O ALEGRA O que que Salomão tá dizendo com isso? O que ele tá dizendo é o seguinte, você com uma palavra pode alegrar a vida de alguém, com uma única palavra. O que você entende com isso? Que você precisa selecionar as suas palavras. Você precisa prestar atenção no que você tá dizendo. Ao se comunicar com as pessoas, fale de coisas boas. Ao conversar com alguém, busque elogiar e não criticar. Esteja positivo. Eu separei mais um trecho pra vocês. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que Salomão tá dizendo nesse trecho? Antes ele nos disse, uma palavra boa alegra uma alma. E agora ele tá dizendo, a resposta branda, a resposta calma, a resposta controlada, a calma. Já a resposta dura, agressiva, desperta a ira. O que ele tá te ensinando nesse trecho? Ele tá me dizendo aqui, que uma palavra pode mudar tanto pra melhor, quanto pra pior. Em outras palavras, o que sai da sua boca pode ser ou construtivo ou destrutivo. Você tá em uma pera. Hã? Claro! É essa a instrução que ele tá trazendo. Porque ele sabe, e todos nós sabemos, que você vai passar por discussões. Você vai passar por momentos em que você está nervoso e a outra parte também está nervosa. Palavra branda, uma palavra calma, segurar. Se não vai sair coisa boa, segura, fecha, respira. Quais são os três verbos? Hi guys, what's up? My name is Gabriel, I'm 19 years old. And I'm here today recording this video because I want to talk a little bit about my experience being a student from Veracepro de Aguera. One thing I gotta say, it has been amazing, it has been great. One thing Felipe Gibi always talks about is gratitude, being grateful. And today I am grateful for speaking English. As you can see in here, I'm speaking in English. But thanks to Você Aprende Agora. Anyway, I think that's it guys. I'm a bit nervous because I know everyone is going to watch me, I know. And I've never done this before. I'm Felipe Gibi... Oh, no, 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 no. That's not what I say. I'm Gabriel and see you next class. É um exemplo de um aluno nosso que aprendeu inglês e liderança em um tempo record. Esse menino se dedicou e hoje ele é fluente em inglês. E além desses três verbos da comunicação dos grandes líderes que eu trouxe para vocês, eu também trouxe a vocês um convite para que vocês deem início nos estudos de vocês no Você Aprende Agora. Thank you very much. I'm Felipe Gibi. See you next class. Thank you.